Bom dia, amigos. Estamos retornando para fazer a travessia Salvador, Ilha de Itaparica. Fizemos isso há 30 dias atrás, chamando a atenção do estado caótico, estado péssimo, pelo qual se passava as travessias. E depois do acidente, nós estamos na luta, vamos fazer a travessia. Hoje, como membro da Comissão Direto Consumidor, para que possamos ver como é que está essa relação de consumo. E acabamos de ver a chegada da lancha Cavalo Marinho 3, e realmente o estado dela se verifica que realmente é uma embarcação velha. E precisamos realmente suspender o serviço para que possamos melhorar a qualidade do serviço dessa importante travessia.